Bom dia, paz e bem. Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E, graças a Deus, estamos mais uma vez reunidos e reunidas aqui, nesta roda de conversa, nesta partilha, nesta meditação, em torno da palavra da Boa Nova de Jesus, sempre procurando buscar sempre enfoques, horizontes plurais, para que todas as pessoas se sintam contempladas nesta reflexão e que a gente possa, com isso, mutuamente nos enriquecer. Trazendo a palavra a partir de uma leitura contextualizada, a partir do nosso contexto, da nossa realidade, na realidade em que estamos. Porque a palavra de Deus, a Boa Nova do Evangelho, ela é relevante, porque ela ajuda a entender e iluminar essa realidade. Hoje eu vou fazer um pouco diferente do que eu costumo fazer. Em parte, porque hoje, a Igreja Católica, ela estará celebrando a festa de São Pedro e São Paulo. Na Igreja Episcopal Anglicana, essa festa, essa celebração de São Pedro e São Paulo, será amanhã, no dia próprio, dia 29. Essa antecipação dentro da Igreja Católica, por conta da relevância e da importância desses apóstolos, desses discípulos de Jesus, para a história da Igreja. Eu gostaria de buscar, dentro desse contexto, já que a Igreja Episcopal estará celebrando aquilo que, como já vinham falando aqui, os episcopais anglicanos chamam de o quarto domingo depois de Pentecostes, ou mais um domingo do tempo comum, eu gostaria de trazer a reflexão em torno da figura dessas duas grandes pessoas, desses grandes personagens da fé, que foram São Pedro e São Paulo. Antes, você ainda não é inscrito ou inscrita? Inscreva-se. Venha fazer parte desta comunidade plural e de paz. Venha ficar junto conosco aqui em Paz e Bem. Você será bem-vindo, bem-vinda. Você será aqui acolhido. E aqui, muito material, cursos, reflexões, debates, entrevistas, enfim. Aqui, a gente busca exatamente essa partilha e o enriquecimento das experiências de espiritualidade a partir dessa mesma partilha, não é? A gente se encontra, converge a nossa experiência aqui e, com isso, mutuamente nos enriquecemos. Se você quiser colaborar com a gente, curta o vídeo. Compartilhe nas redes sociais. Isso ajuda a divulgar o canal Paz e Bem. Tá? É uma forma que você, está ao alcance de vocês, de nos ajudarem. E se você tiver condições, nesses tempos difíceis, não é? De horizontes bem tenebrosos e de realidade bem difícil, do ponto de vista econômico, também, não é? Faça a sua assinatura solidária. Nos ajude, colabore fazendo a sua assinatura solidária. Aqui na descrição do vídeo tem um link, o como fazer essa assinatura solidária. Isso nos ajuda, não é? Colabora conosco, para que a gente possa comprar equipamentos, para que a gente possa, inclusive, fazer um caixa para pensar novas propostas, novos horizontes, né? Depois, quando essas questões ficarem mais tranquilas. Tá bem? Pois bem, vamos lá. São Pedro e São Paulo. Andei olhando o texto que está no lecionário de hoje, do domingo, da Igreja Católica. É o texto que está em Mateus 16, 13, 19. É o trecho em que Jesus pergunta aos apóstolos, já que muitos falaram a respeito dele, falavam a respeito de Jesus. E sim, tudo bem, né? Mas vocês, o que é que dizem que eu sou? E aí, Pedro, com sua impulsividade, impetuosidade, ele diz, tu és o Messias, o Filho de Deus. E aí, Jesus bem diz, bem diz, feliz seja tu, porque estas coisas não foram reveladas porque escutaste de alguém, mas do Pai que me enviou. Por isso, tu és Pedro, pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. E aí, bem, esse é o texto, e é o contexto em que Pedro e a pedra se colocam dentro da tradição, inclusive, da sucessão apostólica dos papas como sucessores de Pedro. Então, uma das questões que a gente precisa compreender aqui, é que o texto lido termina aqui, e é a centralidade do texto. Mas é interessante ver, para aquilo que a gente vai conversar, mais adiante, que é a respeito da fé, que Pedro, logo em seguida, tenta recriminar Jesus, porque logo em seguida, depois de Jesus ter dito que ele era Pedro, e sobre esta pedra edificará a igreja, ele diz, eu vou para Jerusalém, e lá vou ser crucificado. E aí, Pedro, mais uma vez, de forma impetuosa, ele diz, não, eu não vou deixar, não vamos deixar o Senhor. Não vamos deixar que o Senhor seja morto, o que é isso? Não vamos deixar, não, vai ficar aqui com a gente. E aí, Jesus usa da mesma imagem e diz, Pedro, tu és pedra de tropeço, sai-te daqui, Satanás, tu és o adversário do projeto. Satan é exatamente isso, o adversário do projeto. Por que eu estou trazendo essa reflexão aqui? Porque do texto lido, e é central a edificação da igreja e a importância de Pedro, nesta construção de comunidades, assim como Paulo foi um grande apóstolo entre os gentios, e através de suas viagens, através da sua missão, em que ele assumiu, ele fundou, ajudou a construir comunidades. Através do testemunho, através da palavra, Pedro, aqui, mostra toda essa dimensão dos santos e santas. E é outra coisa também que a gente precisa retomar. Se a gente quer ter uma espiritualidade cristã saudável. Quando a gente pensa santo e santa, a gente pensa, o que é muito natural, na dimensão dos milagres, da ação desses santos, e como esses santos são canonizados oficialmente pela igreja. Mas é necessário resgatar duas coisas. Resgatar primeiro a questão do testemunho, a vida, aquilo que eles, ao longo do tempo, realizaram, e deram testemunho, vivo, não só em palavras, mas em gestos, deste reino de amor, paz e justiça. E dentro dessa situação, infinitas são as pessoas que, ao longo da vida, deram testemunho. E dentro disso, essa multidão anônima de santos e santas vivem também em comunhão com esses santos e santas reconhecidos e canonizados. Então, dentro dessa perspectiva, é que a gente precisa compreender que a importância de Pedro, que de um lado era aquele que edificava a igreja, mas também aquele que era pedra de tropeço, que ele tem um tanto de nós. E a gente precisa reconhecer isso. Jesus, ao longo do caminho, conviveu com seres humanos, humanos como nós. Pessoas frágeis, pessoas biosincráticas, contraditórias, pessoas que tiveram também fragilidades. Mas se ele as escolheu, ou melhor, dentro desse contexto, ele foi mais próximo, é porque ele reconheceu nessas pessoas, assim como ele reconhece em nós, virtudes. virtudes até que a gente às vezes desconhece. Pedro era uma pessoa intepestiva, intepestiva. Era dito no Evangelho apócrifo, de Maria Madalena irracível, ou seja, violenta. Pedro tem esse caráter. E isso é algo que às vezes a gente acha despropositado, mas eu acredito que aqui a gente vai ver que nesse sentido a imagem de Pedro e de Paulo se revela muito cara para nós. Porque pela ação do Espírito, por ação de uma compreensão que foi feita na caminhada de um vislumbre dessas realidades profundas que esses seres como nós assumiram de forma radical, e eu digo radical porque foram até a morte, essa proposta de Jesus. Então, a questão aqui de Pedro é que para além desses defeitos, vamos dizer assim, ele tinha coisas muito importantes. Ele tinha características que são muito importantes naqueles e naquelas que seguem ao Cristo. E um desses elementos é a fé. na verdade, a fé é uma virtude interlocal. E, nesse sentido, ela é irmã da esperança. E irmã, por sua vez, de uma outra também. O amor. Aquele amor caridoso, aquele amor que sai de si e vai em direção ao outro. Esse amor cheio de empatia, de compaixão, de sofrer junto. Esse amor carregado de uma dimensão de misericórdia. Um amor misericordioso. e é isso que esses homens, Pedro e Paulo, ao longo do caminho perceberam. Para além do aguilhão, para além daquilo que feria o seu espírito, a sua carne, para além de tudo isso, superando a culpa, e olha como a culpa cristã, ao longo da história, tem destruído e destroçado a vida de tantos. Para além disso, as pessoas como Pedro e Paulo viveram a partir de uma experiência de fé de confiança, de confiar no grande horizonte, no grande projeto, no largo horizonte do projeto, a ação de Deus na história. E em vez de ficar olhando para um céu infinito, às vezes belo, coberto de estrelas, ou mesmo de ficar de maneira cabisbaixa olhando para a terra e vendo o movimento dos seres, essas pessoas olharam em direção ao horizonte, tendo tendo os pés firmes na terra, isso sim, mas o olhar estava no grande horizonte da promessa do projeto. E é dentro desse momento que eu gostaria de lembrar Pedro. Não tanto a sua confissão de fé que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, mas essa dimensão do Pedro que apesar de na hora do vamos ver negar o Cristo, para além disso, o Pedro que teve a coragem de enfrentar império, o império do grande império e dos lacaios de dentro, dos ditadores colocados pelo grande império na sua terra. e as ditaduras religiosas, políticas de então. E é dentro dessa dimensão que a imagem de Pedro e Paulo bem nos ajuda. Bem nos ajuda. E é dentro dessa dimensão que eu gostaria que a gente lembrasse de Pedro. Como uma pessoa de fé. Como nós. uma fé pouca, mas essencial. E a certeza pela fé de que misteriosamente Deus está operando em nossas vidas, na minha e na sua, e nesta comunidade está operando o seu propósito. Apesar das dores, apesar dos desencantos, apesar dos sinãos, apesar de tanta morte. Deus está com a gente. Deus está em nós. Onde está Deus? Deus está sofrendo com a gente e nos ajudando a suportar esse tempo. Então, que essa seja uma mensagem de esperança e de esperançar. Mais uma. E que a gente possa ver que eu e você somos também convidados a viver a santidade. E isso é ser santo. E isso é ser santa. Então, nessa perspectiva, vamos fazer o nosso minutinho de silêncio e meditação interior. Vamos? Fechar os nossos olhos, nos concentrar na respiração. lembrar da mantra, ananata, amém. minto . . . . . . . . . Amém. Paz e bem, gente. Um domingo, mais um, né? Abençoado. Que Deus nos abençoe, abençoe essa semana que se inicia, abençoe a vida de cada um, cada uma, né? Abençoe as nossas famílias, nossos amigos, as pessoas de paz e bem. Que a gente possa ter cada dia mais esperança e a fé em dias melhores. A gente possa testemunhar com coragem, com ousadia, de forma impetuosa, calorosa, a boa nova do reino. Sem reis. Um reino para todo mundo. Que as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam conosco. Sejam conosco. E conosco. Esteja para sempre. A gente se vê sempre, nove horas da noite, 21 horas, às nove horas da noite. Às nove horas da noite, a gente vai sempre se ver no ofício, no final da noite, aqui em Pai e Bem. Todos e todas são convidados a rezar e orar com a gente. Tá bem? Valeu, gente. Pai e bem. Pai e bem. Pai e bem.